O trânsito está congestionado já cedo, 7 horas e 16 minutos, B.I. 116, estado da Bahia Não sei o que está acontecendo Mas o trânsito já chegou a parar Olha lá na frente, se vocês conseguirem ver o comboio Olha lá, está vendo? Comboio de veículo, pessoal É aquele famoso ditado de novo, cadê a terceira faixa? Veículo pesado, pessoal, sai para a terceira faixa, os leve, passa e vai embora O trânsito flui Já vai parar de novo, pessoal Já teve dois acidentes hoje, um lá na canaleta de chuva, o outro no meio do capim, que eu fiz o outro Esse outro eu fiz o vídeo na filmadora Foi muito rápido Quando eu olhei, eu já vi que ele estava lá embaixo É, galera, é complicado A falta de investimento faz uma diferença O desgaste do veículo combustível É horrível, pessoal Aí tem a galera mais Apressada, né? Ó, pessoal Não dá para saber o que está acontecendo Tem muito veículo Final de semana É pior ainda Tem Essa é uma coisa A outra é falta de investimento Porque se tivesse a terceira faixa Veículo pesado saia para a terceira faixa O trânsito fluir E ia embora Mas como não tem Aí eu vou ter que parar ali para Nalto Passar uma parada em meia hora Passar uma parada em meia hora Então, comboio pra frente, comboio pra trás. E o pedágio subiu, pessoal, na BR-116, Estado da Bahia. Teve um outro aumento. Era 25,50, a de cinco eixo. Depois foi pra 27,50, agora tá 29,50. A carreta de cinco eixo. A carreta de cinco eixo. E o 30 metros, o nove eixo. Era 49,50, foi pra 53,10 centavos. Foi pra 53,00, pessoal, nove eixo. Era 49,50. Era 51,50, foi praia. Era 50,50, foi praia. É 50,50, foi praia. Era 50,50, foi praia. Tá vendo galera, pelo jeito aí não tem nada mesmo É só a falta de investimento Veículo pesado segura tudo o trânsito E não tem opção de De facilitar a ultrapassagem A única opção seria a terceira faixa A única opção seria a terceira faixa Pessoal, aí facilitava Boa, não sei que é uma carga especial Mas pelo que eu vi aqui, que deu pra ver Não tem nada não, pessoal É só excesso de veículo mesmo Vamos ver, tá vendo? Olha lá, tá vendo a fila de veículo? Pra frente e pra trás Tá do mesmo jeito, pessoal O comboio Vocês vai ver o pedágio aí, pessoal Que eu falei pra vocês Subiu o preço Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Então, enquanto não vai passando na cabine os que tiver os veículos manual. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Talvez poderia ser aquela carga especial aí, pessoal Que tá travando o trânsito aí, ó Lá direito aí, ó Pode ser esse daí Que travou Agora estão mexendo aí, ó Pra carga especial passar, pessoal É isso mesmo, essa carga especial que tá travou o trânsito É ali a falta de investimento, né, também Vamos deixar bem claro Mas subiu o pedágio, pessoal Subiu o pedágio Aí a galera do... Tá fazendo o comboio aí, ó Subiu o pedágio Eu acabei até esquecendo da placa Vocês viram a placa aí, pessoal? Acabei até esquecendo Prestando atenção no trânsito aí Até acabei esquecendo de mostrar pra vocês a placa Mas depois de vitória da conquista tem mais um pedágio ainda Que é o último pedágio Depois já vem de Vizalegre É o último pedágio Aí lá eu vou mostrar pra vocês verem, pessoal Vou fazer o vídeo só pra vocês verem Mas só sei que tá isso mesmo, ó O 5 eixo foi pra 29,50 Foi com os dois que eu prestei atenção E o 49 O 9 eixo que era 49,50 Foi pra 53,10 Aí tem o 6 eixo O 7 eixo Tem o 4 eixo, o bitruque Gasolina 6 reais, pessoal Gerando 6 Gasolina comum Ou é aditivado Vai tá beirando 6 5 e quase que 5,89 Alguma coisa assim Reflexo do sol no letreiro ali Não deu pra ver muito bem Perímetro urbano de Pranalto Parar ali no freio da Minhão Ali é bom, o pessoal gosta de parar ali Fazer a meia hora obrigatório Olha lá o cara com o cachorrinho no colo, pessoal Tiozinho Tadinho E vai indo junto Bichinho inocente, né Sem maldade E um amor tão grande Bichinho tão maravilhoso, pessoal E o ser humano Maltrata Abandona Joga pra beira da pista Igual joga Saco de lixo Revolta, viu Revolta É um ser tão maravilhoso Criado por Deus, pessoal Um ser tão maravilhoso Criado por Deus Mais um ser humano É terrível, pessoal É terrível Tem boas pessoas no mundo Tem boas pessoas Mas tem muitos aí que Se trocar por Por merda Você ainda tem que botar troco ainda Tem muitos aí Tem muitos aí que se você trocar por merda Você ainda tem que botar troco ainda Eu vejo que ele só tá fazendo pias na terra É mais ou menos desse jeito, pessoal Infelizmente é desse jeito Ó aí, jovem Ó aí, deu um pique até lá Do outro lado ali Tá na carreira, hein Foi carreira, hein Mas é isso aí, pessoal Que Deus abençoe a todos aí Vou parar ali no posto aí, Damião Pra fazer aí, ó A meia hora Esse daí já vai tá 5,60 A gasolina comum Depois nós segue Viagem novo Deus abençoe a todos aí Boa semana Deus quiser Segunda-feira descarregar E ver se terça-feira Nós chegamos em casa Descarregar no rio Sempre carrega alguma coisa Pra ir passar um bolo Mas dependendo Se eu conseguir carregar Na segunda mesmo Terça eu tô vazio Terça eu ainda tô em casa Galera, um abraço Que Deus abençoe a todos aí Hoje, dia 29 do 7 de 2023 29 do 7 de 2023 7 horas e 36 minutos Deus abençoe a todos aí Tchau 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 Tchau